A maioridade penal no Brasil começa aos 18 anos. Portugal e Argentina aos 16 anos. Alemanha aos 14 anos. Nos Estados Unidos, conforme a lei estaduais, a maioridade penal varia entre os 6 aos 12 anos, inclusive para a pena de morte. Todos esses países são regime de democracia plena e, no entanto, a opinião para crimes e de ondas se verá mesmo na infância com a enorme quantidade de crimes praticados por menores em nossa sociedade. Parece ter chegado a hora de rever essa questão ou não. São inúmeros de projetos que trimitam no Congresso Nacional, senhor presidente, que trata desta matéria. Senhores e senhores senadores, quanto apanhamos pela polícia, estes menores ficam submetidos a um sistema coercecional que parte do princípio de que serão recuperados para o convívio social ou os locais de recolhecimento continuam sendo campos de concentração de crianças. Menores de 5 a 6, 7 anos convivem com bandido na larga folha de infração de 16, 17 e 18 anos. No interior dos institutos de correção, forma, gangues estabelecem ligações com os faixões criminosos, fogem com facilidade à volta ao crime. O Código de Infância e a de Indolescência Grosso modo prevê que os menores serão punidos com no máximo de 3 anos de internação ou até completarem 21 anos. Depois são liberados com ficha limpa, sem qualquer antecedente criminal. Do ponto de vista humanitário, pode funcionar, mas na prática é um desastre. A maioria absoluta volta à prática de crime. Vamos refletir sobre esta realidade. Nossa sociedade já não aguenta mais esta insegurança e tenta cruelmente. defendo trazer ao debate a PSD, autoria do ex-senador Arruda, desarquivada pelo senador Demostenos Torres, que trata de redução da maioridade penal. Sua aprovação. Senhor presidente, senhores e senhores senadores, minha consideração a todos e peço o apoio para que nós realmente podamos fazer alguma coisa a favor do nosso povo brasileiro, tanto como aquele projeto anteriormente do Código Penal, como realmente esses sobre o menor e como aquilo que eu falei nessa tribuna também, na tarde de ontem, sobre quem dirige embriagado e comete crime. Portanto, ele cometendo crime, tanto faz com a embriagadez, dirigindo um carro e com a arma tem que ser considerado